Depois ela nasce, um pouco de cima e depois ela começa a borbulhar, borbulhar. Nossa, aquele guardeado, hein? Olha isso! O preço, menino, aqui, essa água dá pra você beber, tá? Com certeza. Não tem ninguém que mora lá pra cima? Não. Cordonilho, não tem nada, nada. Nada. Tanto é que a massa é fechada. Bom dia, pessoal. Hoje, 23 de julho, né, 2021, como eu já tinha anunciado já há vários dias. Hoje eu completo 50 anos do passamento do meu avô. E 50 anos hoje também que eu assumi a chácara, né? Que eu já falei pra vocês, eu tinha 14 anos. Seu Francisco morava sempre aqui na nossa casinha aqui, que eu chamo de chalé, que a gente reformou. Muitos anos ele morou aqui. Então, eu assumi a chácara com o seu Francisco, que foi meu professor. Sem ele, eu não teria conseguido chegar até hoje aqui. Ele foi um grande apoio pra mim. Então, eu vou iniciar, tenho uns assuntos pra contar. Coisas assim simples do meu avô, só pra marcar o dia. Mas eu tinha dito que eu ia colocar uma plaquinha de ácido inoxidável, contando o dia de hoje, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar o que é, mas tá. Já parafusamos aqui, o Frissiano já parafusou. E aqui eu cobri só com uma pele de carneiro, tá? Como eu vou mexer muito com couro, né, minha família? Achei bacana, tem esse couro guardado. E a plaquinha tá aqui atrás, depois nós vamos abrir ela, nós vamos ler o que tá escrito aqui, tá? Então, veja só. Passou meio século, não é brincadeira. Passou muito problema, depois da morte do meu avô, muita coisa aconteceu. E depois do meu avô morreu, depois do dia 23, o pessoal não lembra, mas eu vou relembrar. Minha família toda, minhas tias, minha mãe, enfim, meu pai, ficaram oito anos sem vir aqui. Ninguém pôs o pé na chácara, depois da morte do meu avô. Oito anos. Ele morreu em 71. E eu vinha toda semana aqui, com o Sr. Francisco, cuidando, na manutenção, na medida do possível, pela tristeza que tava, né? Então, oito anos seguidos, não veio ninguém aqui na chácara, depois de 71. Ninguém. Teve um encontro aqui, em 79. Um pequeno almoço, minhas tias vieram, só choraram, depois de oito anos. Muito bem. Aí tem um fato curioso, aqui são alguns pontos do meu avô, que eu vou contar, porque é muita coisa, eu fiz uns tópicos só. Mas antes disso, eu vou contar uma coisa muito interessante. Aqui tem uma palmeira aí do lado, depois nós vamos filmar, é um babassu. Quando o Sr. Francisco veio trabalhar aqui, exatamente dia 23 de julho de 61. Dez anos que completou o Sr. Francisco aqui na chácara, era o velório do meu avô. Exatamente, 23 de julho de 71. Ele entrou aqui 23 de julho de 61. Muita gente não lembra disso, né? Como bom lembrar. Eu lembro perfeitamente. E essa planta que tá aí, que depois nós vamos filmar, o caseiro que tava aqui, o Sr. Francisco, chamava Manuel. Ele tinha um filho do meu tamanho, Manuelzinho. Nunca mais vi eles, eu sei que eles trabalhavam na feira aqui em Firraz, uns 20, 30 anos atrás. Nunca mais vi eles, gente muito boa. Vou contar uma coisa que é correta. O Manuel abriu o berço pra plantar essa planta que meu avô trouxe, é um babassu. Ficou aberto. No dia seguinte ele já ia embora, ele ia trabalhar em outro lugar. Sr. Francisco tava vindo aqui, dia 23 de julho. Então, Manuel abriu o berço, Sr. Francisco, dois dias depois que tava aqui, ele plantou essa muda, vou dar o dia, hein? 25 de julho de 61. Dois dias depois, Sr. Francisco tava aqui na chácara. Ele plantou. Miguel, Manuel abriu o buraco, Sr. Francisco que plantou. Dois dias que ele estava aqui. Isso é um detalhe que eu tô querendo dizer. Já deu quatro minutos, né? Sim. É, já deu cinco? Não, vai faltar cinco, vai dar quatro. Tá quase. Tá, então, agora eu vou dar uma sequência pro nosso parâmetro, que vai dar acho que uns cinco programinhas. Meu avô, quando chegou no Brasil em dezembro de 28, muitos armênios se instalaram na imediação da rua 25 de março. Porque lá tem uns casarões de árabes, e eles acolheram os armênios, e aquelas casas antigas, os árabes alugavam um casarão com cinco quartos, cada quarto era a família de um armênio. Que foi bom demais, vieram de guerra. Então, os armênios se instalaram tudo em volta da 25 de março, onde hoje é a rua Pajé, a galeria Pajé. Chamava a rua Pajé. E a rua do lado, onde tem a armarinha do Fernando, chama hoje a rua Abdo Chaim. Mas até 20 anos atrás era a rua Santo André. Aqueles sobrados antigos, e onde é a armarinha do Fernando, é um prédio velho, todo ali morou os armênios, que vieram em 1927, 28, 30, 32. Então, se instalaram ali. Meu avô ficou lá na rua Santo André, que hoje é o Abdo Chaim, só dois anos e meio. Por quê? Quando nascia uma filha, um filho do meu avô, como ele chegou aqui em 28, quando nascia alguma filha do meu avô, ele mudava de lugar, porque ele ia para um lugar um pouco maior. Então, agora nós vamos parar aqui, que eu vou dar sequência, os locais que meu avô mudou, de casa em casa, de locação, vou contar uma história que minha família nem sabe. Então, agora nós vamos parar esse programinha, vamos dar sequência dos endereços do meu avô, aonde ele mudou, logo quando ele chegou no Brasil, tá? Então, agora nós vamos parar.